Oi, aqui é a Gi. Bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal. Faz muito, muito, muito tempo que eu não falo mais aqui no canal sobre bolete de urna. Confesso que sinto muita falta porque é uma coisa que eu gosto muito, é o meu método de organização, continuo fazendo ele todos os meses, todos os dias. E eu uso meu bolete de urna muito pra organização dos vídeos e dos conteúdos aqui do canal. E com os projetos de costura aqui pro canal, então vídeos de costura, de roupas, de peças de roupas que eu trago pra vocês aqui no canal, também passam pelo mesmo processo. E folheando meu bolete de urna por esses dias, fazendo uma página dessa de um futuro vídeo que vai entrar no canal, eu falei, poxa, eu acho que seria muito interessante eu compartilhar com as meninas como eu utilizo meu bolete de urna pra costura, pros meus projetos de costura no canal. Eu coloquei alguns post-its coloridos aqui, selecionando algumas páginas pra mostrar pra vocês. Obviamente que eu não vou mostrar todas, mas eu espero muito que vocês gostem. Bom, a primeira página é uma página no mês de abril, que era o jeito com que eu costumava fazer essas páginas. Então a gente vê aqui em cima que eu coloquei desenvolvimento de ideias, que era um vídeo, e aí coloquei o que que era, que era uma saia vazia com botões na frente, e assim. Desenhei a base, o molde base de saia em vermelho, e todas as coisas que eu ia fazer em cima dessa modelagem, todas as modificações, eu fiz em preto. E aí também eu faço sempre um desenho bem toscamente, porque assim, não tenho habilidade nenhuma com desenho. E eu coloquei aqui na lateral também que eu precisava comprar botões, que eu não tinha pro projeto. E como eu gravo, né, eu preciso pensar também na logística da gravação, de ângulos, o que que eu preciso pegar, do que que eu preciso gravar. Então eu sempre faço um roteirinho, assim, então eu preciso gravar mostrando, fazendo o molde, preciso gravar cortando o tecido, enfim, coisas assim. E isso me ajuda demais. Eu acho que é o que mais me fascina, assim, no bullet journal, você conseguir ir se adaptando, ir colocando coisas diferentes, adaptando coisas que não deram certo, enfim, eu adoro muito. E aqui eu separei uma página de junho pra mostrar pra vocês, e é a página mais feia do meu bullet journal. Gente, sério, vocês sofrem com isso também? Às vezes a página não ter ficado bonita, e você fica com vontade de arrancar aquela página, mas... calma. Eu queria fazer, e no mês de junho, um vestido de veludo com corações nas costas pro dia dos namorados. Então eu desenhei aqui, com toda a minha pouca habilidade, um desenhinho, assim, mais ou menos do modelinho de como ia ficar. E era uma das primeiras vezes, assim, que eu usei o tecido de veludo, e eu gostei tanto do tecido que eu quis cortar um pedaço do tecido e colar no meu caderninho. Foi isso que eu fiz aqui na lateral. E só que ficou tão feia essa página, porque eu colei coisas, depois tirei, enfim. Mas pra vocês verem que eu segui também o mesmo raciocínio. As coisas que eu preciso comprar ou separar aqui pra começar a fazer o projeto, e eu também gosto de sempre fazer as pecinhas, os moldes, as pecinhas, pra que eu saiba aonde eu vou modificar os moldes. E aí, colei o papel, nada a ver aqui embaixo, mas também já era de um outro vídeo, que foi o vídeo onde eu fiz com vocês a saia de veludo cotele com botõezinhos na frente, com recortes, que depois virou a jardineira. Então foi dois vídeos, né? E daí fiz o desenho também aqui, coloquei um pedaço do tecido e também coloquei os materiais, fiz algumas anotações, coisas que eu não precisava esquecer. Eu gostei muito da ideia de ter colocado uma amostrinha do tecido, falei, vou fazer isso nos próximos. E foi aí que eu comecei a acrescentar um pedacinho da amostra do tecido também, que eu achei tão fofo. Foi aí que eu mudei um pouco o layout. Olha só que diferente! Então, o que eu fiz aqui? Eu separei duas folhas. Uma folha eu coloquei aqui em cima modelo, então, no caso, era uma blusa de manga longa com laço. Fiz um quadradinho aqui pra colocar os materiais, então, pra escrever tudo que eu ia precisar. E aqui do lado eu fiz um outro quadradinho com o preciso comprar. E aqui embaixo, como eu disse, os meus projetos são pautados em como eu vou gravá-los. Então, eu coloquei aqui gravar passo a passo. E do ladinho fiz um quadradinho pra poder colocar as amostras dos tecidinhos. Eu acho muito legal também pra iniciantes que a gente não tem muito conhecimento com tecido. Então, todo tecido que você for usar pra fazer um projeto vai ser um tecido novo que você vai conhecer. E aqui do ladinho, eu fiz um desenho bem... Meu Deus do céu, horrível! Mas que eu consigo entender. Então, acho que isso é muito importante bater nessa tecla que você não precisa saber desenhar pra poder fazer esses desenhinhos. Você sabe desenhar? Meu Deus, muito melhor! Mas, enfim, isso não pode ser empecilho pra você. E aí, eu segui fazendo esse mesmo layout porque eu achei muito interessante. Aqui a gente pode ver um outro exemplo. Foi a blusinha de golinha Peter Pan. Então, eu fiz o mesmo layout, coloquei também a amostrinha de tecido. Mas o que acontece nesse desenho horrível? Eu queria desenhar a blusinha. E aí, Dona Gisele inventou de fazer uma cabeça e braços. E aí, não deu certo porque tava muito cabeçudo e a menininha, no caso, ia ficar horrível. E eu falei... Meu Deus, desenharei um gato. Foi aí que eu fiz um gatinho. Que andando pelo Pinterest, eu achei... Eu me deparei lá com uma imagem do bullet journal que tinha um croquis. E eu falei... Sério? Que existem pessoas que já usam bullet journal pra costura e eu não conhecia como assim? Foi aí que eu caí num blog de uma gringa. Eu vou deixar os links pra vocês verem essa matéria na íntegra. Ela também tem um canal no YouTube. E aí, eu assisti um vídeo que ela conta como ela usa o bullet journal pros projetos de costura, pra organizar os projetos de costura. E ela deu uma dica sensacional, porque ela também não manja muito dos desenhos. Foi aí que ela pegou um croquis. Era muito parecido com o corpo dela. Ela pegou e imprimiu ou passou por uma folha. E aí, toda vez que ela ia fazer a roupa, ela colocava esse croquis embaixo da folha e passava por cima. E aí, ela conseguia desenhar o modelinho da roupa. Eu fiz a minha menininha. Sério, isso aqui tem salvado a minha vida. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que eu desenhei mais ou menos. Esse aqui, na verdade, não é um projeto de vídeo do canal. É um vestido que eu fiz pra usar de madrinha. Esse é um baita de um spoiler. E aí, fiz aqui só pra vocês verem, ó. E aí, eu coloco por baixo da folha e faço o corpinho da menininha. E aí, fica muito mais fácil desenhar o modelinho da roupa. Eu achei isso muito legal e quis passar isso pra vocês, porque pode ser um jeito aí inicial de aprender. Depois dessa descoberta, basicamente, é assim que eu tenho feito os meus desenhinhos. Então, pra ficar mais legal esse vídeo, eu vou pegar aquela página horrível do meu bullet journal e vou desenhar com vocês o projeto, como seria o projeto da jardineira. Tá? Pra vocês verem usando a minha menininha e montando um layout com vocês. Vamos lá? E aí Se inscreva no canal. 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 Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha sido no mínimo um pouquinho inspirador pra vocês. Me conta aqui nos comentários se você sabe desenhar. Se você gostou dessa ideia de usar o seu bullet journal pra organizar os seus projetos de costura. E como eu disse, você pode adaptar essas ideias pro seu dia a dia. Aqui eu costumo colocar só os projetos de vídeos e coisas que vão vir aqui pro canal. Não uso pra projetos de clientes, por exemplo. Eu tenho um caderninho separado. Tenho também a agenda da costureira da Massa nos Tecidos que me ajuda também bastante nisso. Mas você pode também criar a sua a partir das ideias que eu mostrei aqui no vídeo. Então você pode mudar um pouquinho o layout. Ao invés de colocar o passo a passo da gravação, que no caso você não vai ter. Você pode colocar, de repente, os dados da cliente. Então nome, telefone, data de prova, data de entrega, valor, tamanho da peça. Enfim, tudo que possa aí te ajudar e que tenha a ver com o seu dia a dia de costureira, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!